Estamos de volta com mais um bloco do nosso momento esportivo especial, batendo papo com Vinícius Lopes, o atacante que está jogando no Catar, está de férias aqui na cidade, nós aproveitamos, fomos lá na clínica do Jomar, ele foi fazer o reforço e você vai continuar assistindo agora a entrevista com ele, ficar sabendo um pouco mais da carreira dele, confira aí. Nós estamos batendo papo na clínica Rehabilitar, um programa especial de férias com o fisioterapeuta Jomar, um dos melhores do Brasil, é do Montes Claros Vôlei, foi do Montes Claros Futebol, do Fundo Norte, vários atletas do mundo passam por aqui. E com o craque Vinícius Montes Clarense, Vinícius Lopes, que está em Doha, no Catar, e está aqui passando férias, férias curtas, né? E a gente aproveita e vem aqui para a área. Esse tempo que ele está fazendo recuperação, né, Jomar? Vou incomodar um pouco o Jomar, o trabalho, ele está lento aqui com a esposa. Jomar, qual que é a receita que você dá para o pessoal? A gente fala que, eu estava conversando com o Vinícius em off, lá o pessoal treina menos, joga menos do que aqui. Na Europa também, aqui no Brasil, esse ano 2017, jogadores fizeram 50 partidos ou mais. Na Europa o cara fala 30, até 25 jogos no ano. É muito. Qual que é a dica que você, como fisioterapeuta, dá para o profissional que joga lá? Porque lá concentra, próximo ao dia de jogar, não tem essa concentração igual aqui no Brasil, que inclusive o Levi Kupi aboliu quando estava no Atlético. A diferença de, principalmente lá no Catar, aqui no Brasil, está na intensidade de treino e na demanda de jogos. Se ele tem uma menor demanda de jogos, ele vai ter que ter um cuidado maior entre um jogo e outro nessa preparação. E o interessante é o atleta se conhecer, fisiologicamente falando e posturalmente falando, para que é esse o trabalho que eu passo aqui com o Vinícius, da gente pegar as potencialidades que ele tem e manter, e as deficiências fisiológicas, musculares e anatômicas, a gente tentar potencializar elas, minimizando assim o risco de lesão dele. O fato de clima é diferente. Eu estava conversando com o Vinícius, lá você pode chegar a temperaturas de 50 graus, né Vinícius? E de repente no outro dia você está a menos 10 graus. Como é que é isso? Quando eu cheguei no Kuwait mesmo, eu senti bastante, porque é um calor assim que é como se estivesse entrando realmente numa sauna. Mas acabei adaptando e tive o cuidado realmente para poder não sofrer tanto. Agora, a gente estava conversando também, você teve mudança de clube, inclusive a FIFA interferiu na federação do país. O que realmente aconteceu? Então, eu tive uma passagem muito boa no Kuwait, né? Foram cinco anos lá. E dois anos atrás, a gente estava numa semifinal da Copa da Ásia. Foi onde a FIFA mandou uma carta para o clube, falando que a gente já tinha sido desclassificados, tudo, porque o país, a federação do Kuwait, não tinha acatado as leis que a FIFA tinha passado. Então, aí acabamos ficando de fora. O que diziam essas leis? Então, era porque lá nos clubes tem o Sheik, então eles tinham muita autoridade na federação. Por exemplo, lá tem os dois maiores clubes lá, que quando eles jogam, na época, eles traziam árbitros de outros países para poder apitar. Porque eles, muita rivalidade e tudo, e a FIFA não queria isso, queria uma federação realmente que tratasse ali todos os clubes iguais. E agora, esse ano que eles regularizaram tudo, inclusive agora eles estão cediando a Copa do Golf, né? Entre as seleções lá, agora no Kuwait. E celebrando, depois de dois anos que eles estavam desclassificados, que eles estavam banidos, agora que eles voltaram a disputar jogos internacionais. O Petro e o Dólar lá realmente fazem interferência nos resultados? Então, realmente lá, porque a rivalidade lá entre as famílias e tudo, e o pessoal lá, realmente eles têm uma condição muito boa, então é aquela rivalidade que eles acabam, por exemplo, se um clube contrata um jogador lá famoso, como o Kuwait mesmo, ele já contrata o Vampeta logo após a Copa, aí o rival lá já contratou outro, então sempre eles estão ali naquela rivalidade. O Petit vai ver quem gasta mais. Para quem gasta mais, realmente lá tem muito disso. A questão familiar, envolvendo a família, você está com a esposa lá também, já estão quatro anos que estão casados, isso ajuda? Porque o jogador de futebol, muita gente pensa que é só gramúr, se deixar ele só, ele gasta muito. O fato da esposa estar perto tem que ter ajudado muito, é um braço direito, é um porto seguro? É, realmente é muito importante, porque quando a gente namorava, a gente ficava distante, a gente se via duas vezes no ano, no meio do ano, quando estava sempre aqui, ou ela ia para lá nas férias, e era muito sofrido. Mas a gente casou, agora ela me acompanha já para onde eu vou, e realmente tem me ajudado, me dado o suporte necessário. Terminuiu um pouco a solidão, né? Pois é, porque é muito complicado, ainda mais no Oriente Médio, porque lá é mais rígido e tudo, então você acaba ficando praticamente assim, em casa, na folga, você acaba indo para os lugares assim, mas com uma cultura diferente, né? Realmente é complicado. Fala em curso. Mas eu posso ser testemunho aqui, que Lorena, além de uma boa companheira para ele, de solidão desses negócios, Lorena, para ele é que traz ele aqui, que obriga ele a vir muito do sucesso dele. O jogador tem que ter alguém ali para cobrar, e Lorena é um, vou falar general não, mas ali, se não é ela, ele não está aqui fazendo, não está, porque ela é o braço direito dele mesmo, muito do sucesso dele tem base nela. Eu estive conversando com ele, antes da gente fazer entrevista, e ela falando também, a Lorena, que é a esposa do Vinícius, a questão de você ir ao shopping, tem país lá, eu não sei se é no Catar, se é nos Emirados, ou se é na Arábia Saudita, que depois de 20 horas, só entra casal, e mesmo você confira, como é que é isso? Onde que é mesmo? É, então, eu estava comentando, a respeito do quiet, que lá no quiet é mais tranquilo, lá a gente consegue viver, como se vive aqui, a gente consegue, andar, se vestir, como no Brasil, já na Arábia Saudita, como eu tinha uma proposta de lá, estava comentando com você, que lá é muito mais rígido, porque, a partir das 4 horas, 16 horas, você não pode entrar sozinho no shopping, então, essas coisas interferiram, para que eu ficasse mesmo no quiet, e fui muito feliz lá, e lá eu, assim, foi uma das minhas passagens, que eu gostei bastante, lá do quiet. Futebol brasileiro, você quer voltar? Você vai falar para a gente, daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, nós estamos batendo papo, com o Vinícius Nogueira, Vinícius Lopes, Nogueira não, Nogueira é o nosso amigo, Vinícius Lopes, que está no Duas, no Catar, e está de férias aqui, batendo papo, e fazendo um tratamento com o João Mar, já já a gente volta. Estamos de volta, com mais um bloco, do nosso momento esportivo, especial, batendo papo, com o Vinícius Lopes, o atacante, que está jogando, no Catar, está de férias aqui na cidade, e nós aproveitamos, fomos lá, na clínica do João Mar, ele foi fazer o reforço, e você vai continuar, assistindo agora, a entrevista com ele, e ficar sabendo um pouco mais, da carreira dele, confira aí. Música 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 Música